Um diálogo entre Nietzsche e Sócrates e de Jardias de Vasconcelos. Estou profundamente convencido, refletiu Nietzsche, a superioridade do instinto em relação à razão. A força sapiens resulta do instinto, entretanto a razão instrumentalizou o referido. Pejorativamente do ponto de vista cultural, o homem foi apresentado a ele mesmo como superioridade acadêmica. A cultura helênica produzida por Sócrates e valorizada por Platão. A prevalecência do espírito em relação à matéria, como se a realidade do mundo fosse apenas o equívoco da cognição. Sócrates elegeu o homem como o herói da razão, motivo da destruição da cognição. O homem define-se como produto do fracasso. A verdade helênica deve ser denunciada. Sócrates, o falso profeta. A não existência do espírito justifica como prova a não existência do corpo. motivo pelo qual Sócrates era doente filosoficamente. Disse Nietzsche, a afirmação da razão de Sócrates, a defesa da metafísica, o mais absoluto delírio. Com efeito, Nietzsche mostra a noção do sujeito totalmente improcedente. O sujeito metafísico nunca existiu. Aliás, nenhuma categorização de sujeito. Especificamente, como fundamento do pensamento moderno. A única existência possível, a estrutura gramatical da linguagem. Desse modo, há compreensão apenas uma hipostasiação da realidade. Então, o sujeito tom somente a linguagem estruturada, idealizada, morfologicamente. Nietzsche nega a modernidade como efetivação da história. Com efeito, o que é o raciocínio desenvolvido? Apenas proposições sem sentenças. Portanto, o sujeito está morto. A não existência da verdade sendo obrigatoriamente as proposições subjetivadas. O que são os fatos? As interpretações, sendo que as substancialidades não se sustentam com efeito, a linguagem. Nada mais é que a representação das práticas sociais e ideologizadas. O homem é essencializado ao meio, como produto da sociedade. O espírito, uma ilusão metafísica. A objetividade, um delírio da cognição. O que poderá ser o homem, a não ser a sua própria alienação. É escrito por Edijaro Dias de Vasconcelos. A objetividade, um doírio da cognição. A objetividade, um doírio da cognição. A objetividade, um doírio da cognição. Para dar uma razão a minha filha. A objetividade, um doírio da cognição de promover, o meio a cognição. A objetividade, um doírio da cognição.